Trevor virou um homem de ferro no Minecraft e agora ele tem o objetivo de evoluir o nível das suas armaduras até o máximo. Será que ele vai conseguir ficar forte? Fique até o final do vídeo para saber. Após uma demonstração de tecnologia de Trevor Stark, uma explosão aconteceu. E Trevor acordou em uma caverna com ferimento em seu coração. Você tá bem? Quem é você? Por sorte, você tá muito bem. Eu pensei que não ia dar certo. Bom, não importa o que eu sou, o importante é que você tá bem agora. O que é isso? Trevor estava confuso porque estava ali, mas logo, logo descobriria a verdade. Tá, o que vocês querem? Fala logo. Eu quero que você construa aquela armadura que você tentou vender para o general. Como você sabe? Ah, você não acha que a gente não tem espiões, não é? Tudo bem, então. Eu acho que a primeira coisa que eu preciso que vocês tragam para mim é paládio, então. Hum, ainda tava exigindo coisa da gente? Ué, vocês querem que eu construa com o quê? Pedras? Hum, você tem muitos materiais aqui. Você não consegue construir com isso? Se vocês que não quiserem aquilo, vocês não vão trazer paládio, vocês não vão ter armadura. Homens, traga paládio para esse moleque, vai. Eles são caras perigosos. Se você ficar fazendo assim com eles, já era para nós dois. Se você tentar alguma gracinha, você já sabe, né? Eu tenho uma ideia. Não se preocupa. Traga o paládio. Tudo bem. Vem, vem, seus idiotas. Hum, calma, calma. Estamos indo. E agora, para sair de lá, ele está preparado para virar um homem de ferro. Eu não sei o que fazer. Ai, ainda tá 80% e o pessoal já tá se movimentando pelas câmeras, eu acho. Bom, Trevor, eu acho que a gente tem uma chance só. Qual chance? Não se preocupa. Eu vou te ajudar a escapar daqui. Você foi muito bom comigo. Não, calma aí. Doutor, o que você está pensando em fazer? Bom, Trevor, espero que você consiga escapar. Não. Vem agora. Você já ativou? Eu vou ganhar tempo para você, Trevor. Você vai... Espero que consiga escapar o mais rápido possível. Só tome cuidado. Vai na altura, mano. Vai na altura. Vai na altura. Vai na altura. Vai, 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 vai. Tem que ser rápido. Tem que ser rápido isso aqui. Vai, ativa, 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 ativa. E agora? E agora? Oh! Não deixe esse cara sair daqui. Ele está escapando. O que é isso aqui? Você... Eu não acredito nisso. Eu ia te levar para casa. Eu sempre vou levar de você, doutor. Eu nem acredito nisso. Oi, Trevor. Eu falei sem nenhuma gracia. Oi, ai, ai. Toma. Eu tenho que sair daqui. Eu falei sem nenhuma gracia. Eu tenho que sair daqui. Acabou, é? Isso. Agora eu posso escapar daqui. Ah... 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 Eu tenho que sair daqui. 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 Muito bem, então tá na hora dos testes finais da Mark V Ai, vamos lá Prepara tudo pra mim, Jarvis Sim, senhor Ah, vamos lá, então Ai, prepara tudo aqui Tá preparado já, Jarvis? Com certeza, senhor Hum Ih Ah, perfeito Parece que todo mundo sabe a senha, não é? Hum, olha isso, Stark É uma nova armadura, é? Você e seu agente ficam vindo toda hora aqui É claro, você já sabe da nossa iniciativa E você ainda não quer fazer parte dela, não é mesmo, Stark? Você tá falando daquele grupinho, né? Os zingadores Você não acha que isso seria bom pro mundo? Contra as ameaças que podem vir aqui, hã? Para a terra? Quem que eu vou precisar de ajuda? Um picolé ambulante, que tem mais de 60 anos Um cara que fica verde toda vez que fica com raiva, então tem que ficar cuidando dele Um arqueiro e uma pugilista, é isso? Não só isso, você sabe muito bem que eu conheço aquela mulher também que voa através de espaços e através de tempos Dessa você nunca me contou Eu ia contar outra hora Mas então, Tony, você... Mas então, Trevor, hã? Você não vai aceitar? Ai, ai, eu vou pensar muito bem Mas sabe que o mundo inteiro já tá sendo protegido por causa das minhas armaduras E elas tão indo muito bem até Eu sei, mas ainda acho que um grupo como os zingadores seriam excelentes pra terra Todos vocês unidos contra o Malcom Só um pouquinho, Nick O que foi, Jarvis? Parece que a medida de segurança foi... Desbloqueada O quê? Alguma coisa acabou invadindo esse sistema aqui E apareceu do nada A sua casa? Onde, Jarvis? Está aí atrás A comunicação tá sentindo... Não é possível, Stark Como que um lugar como esse aqui pode ter sido invadido do nada, hein? É impossível, eu já fiz todas as medidas de segurança Seja lá o que for, pode ser uma ameaça grande O que que é isso? Então é você Hã? Você é o Trevor, não é? Eu sou, mas que criatura é você? Eu vim de outro universo Eu vim do universo meia ao meia O quê? Outro universo? Outras dimensões, eu tava estudando sobre isso, mas... Isso é possível? Eu... Eu posso ter falhado lá Mas aqui eu vou ficar muito mais poderoso Parece uma criatura... Uma criação sua, Stark Eu sei, mas parece um robô Se ele tá se invadindo pela internet Não adianta a gente destruir aqui agora Aonde que tá? Eu vou acabar com essa criatura Eu acho que nem adianta Ele já invadiu a internet Stark, desculpa Aonde está a sua joia do infinito? Ele é forte, mas... Eu... Espera A gente conseguiu derrotar ele? Não adianta, trema Eu estou aqui ainda Aonde está a sua joia do infinito? Ele invadiu o sistema Eu acho que ele tá na internet Ele vai... Esse cara tá em toda a internet, Stark Ele descobriu que eu tenho uma joia do infinito comigo, Nick Fury Agora, eu falei Esse seria um excelente momento Para os Vingadores entrarem em ação Entendi Tudo bem, então Olha só, ele usou partes de... De uma malcriação minha Então é isso Em outra terra, talvez você crieu uma máquina muito inteligente e poderosa Que tomou vida própria Pelo que parece, o nome dele é Ultron Ultron Tem alguma coisa... Pera, Jairbs? Jairbs? Parece que ele... Foi desligado, não foi? Ele foi destruído Ele quebrou o código do Jairbs A sua própria inteligência artificial foi destruída? Tá, Nick Fury Talvez você estava certo Talvez eu precise de uma equipe Bom, reuni esses tal dos Vingadores Que eu vou atrás desse tal de Ultron, entendeu? Pode deixar comigo então, Stark Eu vou entrar em contato com eles o quanto antes E ver se você não os dê jeito nisso Obrigado Muito bem, eu cheguei a tempo então Você tá atrasado, hein? Vingadores É, bom, Stark A gente tem que dar um jeito nisso, não é? Sim, vamos derrotar aqueles caras Eu nem acredito que vocês são tão bons assim Mas pelo que parece, um deus Um cara que fica com um verde muito irritado Vamos dar um jeito neles de uma vez Então vamos, cada um para um lado, entendeu? Vamos lá Tudo bem Hulk, esmaga Isso E raiva E raiva Boa, Hulk Mas vai para a sua localização Ah, eu tô com raiva Esmaga Toma essa Boa, Romanovi Boa, Capitão Acaba com todos eles Como que eu consegui ter inimigo Sendo que eu nem criei ele ainda Parece que o real de outro universo Queria uma proteção para o mundo Esse cara eu tava pensando em fazer isso, hein? Raiva Criaturas insolentes É, Trevor Eu acho que você tentou criar alguma armadura E deu errado, hein? Você tinha que tomar uma escurada com essa armadura Eu não pedi sua opinião, hein, Roger? Eu acho que a gente acabou com todos Eu vou terminar de derrotar os que estão no outro lado Ainda existem alguns ali Me fiquem Cuidem aí daqui Tá, pode deixar Por aqui, gente Eu falei que tem mais por aqui Mas estranho, gente Isso aqui eu acho que não é o poder total dele Acabamos com todos Esse Ultron é muito forte, Stark A minha joia do infinito sumiu O que é? Aquela coisa lá em cima Em cima da gente Vocês acham mesmo que me derrotaram? Máquina, você não pode ir contra todos nós Vocês são fracos Vocês são fracos Cuidado, Thor Todos vocês são fracos Ele tá usando uma joia do infinito com ele Eu tô percebendo Primeiramente eu vou derrotar esses daqui Para com isso Não Eu vou derrotar todos Você não é uma criação minha? Não Agora eu já tenho consciência própria Então por que você quer isso? Porque Porque eu quero dominar todo esse mundo Vocês não merecem Vocês humanos só fazem coisas erradas Então eu criei uma coisa que protegeria o mundo Nós mesmos Vocês me deixaram assim A própria humanidade Eu vi o que vocês são capazes de fazer Achou aí de espastar perto dele Esse cara não pode ser tão forte Essas joias Leve os outros embora Aqui agora, entendeu? Tá, tudo bem Mas você não pode dar conta sozinho, Stark É, Ultron É seu nome, não é? É, vai ficar aqui para ser derrotado? Eu tenho uma ideia para fazer O que? Qual ideia? Você tá caixando espaço aqui do lado, não tá? Sai de muito perto, ó Eu tô a fim de... Muito bem, ajustando... Ajustando o tempo Se eu não me engano Existe esse tom de Stark aqui Que tá nesse universo 489? Tá, tudo bem Então agora eu só tenho que... Lembra da minha armadura Bom, tá na hora de conhecer então Esse tal de Tony Stark Se identifique-se Ah, sou eu Você é Tony Stark Você é Tony Stark, não é? Isso, exatamente isso Posso ver seu rosto? E você também é o Stark, não é? Posso ver seu rosto? O meu rosto? Claro que sim Todo mundo me conhece É, realmente você... É o Tony Stark mesmo? E você? Por acaso é uma variante minha, não é? Você falou Eu sou o Trevor Stark, prazer Bom Trevor Stark Man, por aquilo que pareça Eu procurei em vários universos Eu só achava Tony Stark Mas você é o primeiro diferente É Bom, pra você confiar mais em mim Eu vou até sair da minha armadura Sabia que eu tenho uma roupa parecida com essa? O quê? Essa aqui? Exatamente igual É, tá bom Mas isso não vem ao caso Não é? Você me pediu uma coisa Na chamada de socorro É, eu precisava das joias do infinito Porque basicamente Um cara do universo meio Meio, meio Chamado Ultron Veio pra cá Dizendo que ele Queria conquistar esse lugar E proteger a humanidade Da própria humanidade E agora A única coisa que eu tenho É nanotecnologia Só que eu não coloquei Nenhuma das minhas armaduras ainda E eu não tenho As joias do infinito comigo Porque você está... Pelo que eu estou vendo Elas faltam muito A tecnologia ainda Pra chegar ao meu alcance Você sabia que eu uso Nanomaterials líquidos? É sério? É Essa armadura Ela praticamente sai de dentro de mim Você poderia me ajudar A construir uma armadura Super potente Contra aquele cara, não é? É claro que eu vou ajudar Mas não temos tempo, né? Você me pediu A tal das joias do infinito É, enquanto isso Os zingadores estão enfrentando Você trouxe as joias do infinito Com você? É claro que eu trouxe Você falou que o seu universo inteiro Está em perigo E eu já te falei Que eu não sou um daqueles Tony Stark do mal Eu preciso Estar com essa armadura Pra pegar nelas, né? É claro que sim Sem elas Você pode praticamente ser destruído Você é só um ser humano comum Igual eu Joia de espaço Joia do tempo Joia da alma Joia da mente Joia da realidade E joia da força Isso mesmo Só tem uma coisa, hein Trevor? O que? Você só pode usar isso Por 10 minutos Depois você precisa Me devolver imediatamente Pro meu universo Tudo bem Então vamos construir A melhor armadura Pra usar essa Joias do infinito Juntos então Muito bem Então vamos testar aí Tá legal Vamos ver como é que ela ficou Hum, muito boa E agora é só colocar Joias do infinito? Uhum Nanotecnologia Uma das melhores tecnologias Pra armaduras, hein? Lembre-se disso Então tá Agora é só colocar As joias do infinito Encaixa elas na roupa O poder das joias Pera, vai chegar atacando Muito bem Parece que você realmente Tá atento a tudo Não é? Pô, você gostou da minha nova Torre dos Vingadores? Não é sua? Claro que é Esse mundo inteiro É, você também tá É, você também tá Não é? Ah, só que eu posso Ah, como assim você pode? Ah Vamos entregar elas agora Eu nunca vou te entregar Você com 12 joias do infinito Mas nunca É claro que sim Eu acho que você precisa de um pouquinho de ajuda Não é? Você Eu não queria te usar aquilo lá Tony, eu não queria usar aquilo lá Pera aí Você vai ter que usar Lembra 10 minutos Trefo É o que a gente tem Pra derrotar esse cara Tudo bem, então Deve ter menos de 5 agora O que você acha que eu vou fazer? Primeira coisa Você não pode sair desse campo Nada entra e nem sai Nem eu O que você fez? Bom, essa espada aqui Eu criei com uma habilidade minha Uma habilidade? Pera Sai daqui Sai daqui, Trefo Isso aqui tem o poder da joia É do aposta AAAAAAAA Trefo, tá tudo bem? A gente conseguiu A gente conseguiu, Tony Espera Você conseguiu mesmo Derrotamos ele Obrigado por ter me ajudado De verdade Se não fosse por você O nosso universo teria sido destruído Eu senti que eu precisava ter vindo ajudar Esse cara era muito mais forte do que a gente pensava, né? É Não era minha culpa É culpa do outro Tony Stark Do meio ao meio, não é? É, é claro que sim Tem uns Tony Stark por aí nesses mundos Que são muito fortes Então Às vezes eu acho que até um dia A gente vai ter que precisar reunir forças Para voltar contra eles Bom Eu vou reunir os Vingadores de novo E eu vou formar a verdadeira equipe dos Vingadores Ok? Tá legal Enquanto isso eu vou levar as joias Então Você pode me passar elas? É Tudo bem Então A gente só tem que ir lá para a minha base Vamos lá então Vamos ver aqui mais rápido Vem Ah, eu vou te pegar Pera aí Pera aí Tchau 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 Tchau